Na saída de Pequim, o presidente Lula falou sobre a sólida relação entre Brasil e China. Na saída de Pequim, o presidente Lula defendeu a criação de uma comissão independente para intermediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu conversei isso com os europeus, conversei isso com os americanos e conversei ontem, ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra. Lula falou do amadurecimento da relação entre Brasil e China. E defendeu uma maior interação entre os países. A gente está ultrapassando aquela fase das commodities e a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. É preciso que a gente aprenda, e os chineses também, de que é necessário ter mais chineses nas universidades brasileiras e mais brasileiros nas universidades chinesas. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos. Na declaração conjunta que fizeram sobre meio ambiente, Brasil e China reconheceram os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Na avaliação do presidente Lula, os dois países estão do mesmo lado. Para Lula, mais do que dinheiro, é preciso que cada nação faça a sua parte para preservar o meio ambiente. O mundo industrializado precisa cumprir com a sua tarefa. Não é só oferecer dinheiro para os países pobres. Às vezes, dinheiro que não aparece. Ou seja, às vezes tem muito discurso de dinheiro e pouco dinheiro aparece. É preciso que todos, do mais industrializados ao menos industrializados, a gente tenha a preocupação com o cuidado com o planeta.